o cara é nosso amigo aí saguinho aí olha o choro do filhote aí olha ele larga um filhote lá né e deixa os bichinhos lá sozinho lá e fica só na agonia olha a velha como é que tá aqui olha tá velha que tá com a beleza mas tá firme e forte ainda olha toda pelada aí galera você vê né o tempo galera acaba com tudo né quando eu cheguei aqui né ela tava bem nova ainda fiz muito vídeo com ela de repente aí ela ficou acabando aos poucos mas tá aqui ainda é toda pelada aí tá aqui ó tá bonitinha ainda aí é coisa linda aí ó vou mostrar agora o filhote como é que tá ali ó tá sozinho na árvore ali ó e eles largaram lá né tá só um tá nas costas do pai né ou da mãe que eu não sei ainda né que eu tô chegando agora e um tá ali aí vou mostrar aqui para vocês aqui ó dá para pegar o botão que tem essa cerca aqui ó ele tá do outro lado lá da cerca ó e aí lá ó e tá os dois aliás aliás tá os dois ali ó dá para pegar bem não tá meio longe ó é por jeito é passar para lá né para dar cerca para mostrar o filhote porque eu não me conforme de chegar embora né e filhote aqui fica no outro lado aqui da cerca e ele não tem que ele não é ainda novinho era para vir para cá né ele precisa de ter alguém trazer mas eu fiz a beleza não quer trazer mais né que andar sozinho agora quer deixar o filhote se virar né porque quando é para longe assim filhote tem que ir nas costas do pai ou da mãe né de algum deles aqui é mas ele não quer mais não bichinho aqui é que deixar o bichinho sozinho lá né se virar ai ai que filho da beleza né é bom deixar o vídeo aí que gosta de alguém inscreva no canal ativa o sininho daquele lá que é para nós aí daquele comentário bacana para nós aí galera a velha uma conta aqui galera é triste que tá com beleza a tristeza da bichinha aqui ó será que ela come alguma coisa ainda tem que dar um lanchinho para ela ainda para ver se ela come bichinha aí tristeza dela aí rapaz a doença é uma coisa brava né tira o ânimo da pessoa tira né alegria da pessoa de todo mundo aí mas os bichinhos aqui galera se um dia faltar ela né eles nem sabem o que aconteceu né porque não tem o saber que a gente tem né e saber o que ela tá passando aqui ó e nenhum deles aqui ó para ele aqui é comer brincar se divertir né é o que eles querem né vai assim mesmo aqui galera não tá tudo não tem só tem uns aqui aqui ó e vou pegar aqui botar uma banana aqui né para enganar esses e vou passar para lá para mim chegar ver o filhote né com mais detalhe aí vamos ver se ele vai deixar né mas eu acho que eu conheço esse filho da beleza aqui quando eu passar para lá ele vai junto vou deixar a banana assim mesmo com a banana aqui eles não vão para lá ó comendo ali o filho da beleza ó cheguei aqui sozinho aqui agora ó tá ali só tô comendo a cara dele só tem um é o outro não sei da que está galera ó e já chegaram aqui aí já agora chegou pulando as costas lá outro lado é que a chega pular nas costas ó agora vai tirar das costas nessa ele é besta e não quer mais aí para e aí a briga aí tirou Mas o bichinho já tá sabido demais Quando ele vê que ninguém quer ele nas costas Não dá muito trabalho não Porque não é pequenininho, dá muito trabalho pra sair Mas quando ele chega aqui, já não quer mais Ele já sai já Já viu outro ali Vem rapaz, come, vem Aproveita que você tá aqui só Aí, agora chegou Agora já chegou Agora você vem Depois que chegar um grandão Vem Chega Vem, vem, vem comendo aí galera O outro acabou de chegar aqui agora É, meus amigos Aqui no caso de falar Meus amigos aqui Coisa linda aí Eu não mandei meu dedo Aqui galera, quando eu falo de mão de dedo Muita gente aí Que eu postei um vídeo aí Dizendo que o Saguinho tem o dedo de mão de dedo Aí é subida a banana galera Aí as pessoas Pensa que ele manda de verdade Aqui galera, quando eu falo aqui é só um modo de falar né Um título, comparação assim Mas não quer dizer que ele morda Quando ele morda assim na mão É bem devagarzinho E não fere né Porque se caso ele tiver raiva né Por acaso né Porque a gente pensa que esse bichinho aqui é contaminado né Já tá com raiva já Mas não é assim Ele pra passar raiva pra pessoa Ele é pra tá contaminado né Mas Quando ele morda assim Dá uma mordidinha Mas não chega a ferir a pele não Porque Dá força dele bem pouquinho também Ele morda bem devagarzinho Coisa linda aí Olha os meus amigos aí Esse aqui tomou conta da banana Olha Virei a câmera agora pra cá agora Olha que coisa linda aí Os dois irmãozinhos Esse aqui não tomou conta Olha que beleza Galera esse curativo aqui na mão aqui né Eu coloquei porque Eu cortei a mão Fui mexer no carro Fazer um serviço no carro Machucou meu dedo né Aí cortou né Como eu vim pra cá né E eles são muito malinos Eles podiam pisar em cima do meu dedo né Ao arranhar Aí eu botei esse curativo aqui Malfeito que só Olha você da beleza aí Foi a primeira vez né Os dois comendo Mas isso aqui come Um pouquinho mais come Agora esse pequenininho aqui Esse coitadinho vai aqui Só quer ficar nas costas do pai E da mãe Já pulou em cima lá Atrás de umas costas já É incrível demais né Nosso amigo saguinho E ele mesmo pulou nas minhas costas De novo Você vê que é a alteração Que ele tem com nós Coisa linda aí Aqui ele comeu um pouquinho Se mandou Aqui é pra um jeito ruim Do filho da beleza Porque eu tô com a mão aqui cortada A gente tem que ter o maior cuidado né Mesmo com o curativo né A gente tem que ter cuidado com eles né Porque a gente tem umas unhas rapaz Que o filho da beleza né Se passar aqui Rapaz a magra ferida né Mesmo com o curativo aqui né É perigoso né E eu também Tenho que ter cuidado né Pra amar de eles também né E aí minha amiga velona tá aqui ó galera Só olhando pra mim ó Ela ali ó Antigamente ela levava assim de mim aqui também Levava nas minhas costas pra comer né Hoje em dia a bichinha tá tristinha aqui ó Porque rapaz Essa aqui era muito minha amiga ela Ela A primeira que chegava era ela né E mansinha comigo ó Mas ela me acompanhou ó Fui pra lá Ela veio também ó Não sei se ela comeu alguma coisinha lá Mas ela não tá com aquela vontade mais De comer mais ó Aquela apetite ó Aqui só tá só esperando um dia dela Mais assim mesmo né É uma coisa que ninguém pode evitar né Porque é uma canção de Deus Todos nós também aqui Que elas tamo só na passagem né Olha Tamo brigando ali por quê rapaz Pelo amor de Deus Tamo aqui só de passagem né Venci uns animais né Só que é assim né Os bichinhos Não sabem nem o que tá acontecendo com ela né Porque Fica doente né Tristinho Falta de apetite pra comer Mas os bichinhos não sabem né Já nós né Temos inteligência né De saber de distinguir O que tá acontecendo com a gente né Procurar métricos Procurar orientação Esse bichinho aqui não galera É na mão de Deus ó Coisa linda aí ó Comer ou foi meu filho Agora vou dar comidinha pra minha amiga Véinha Se eu achar ela né Ela se mandou Não sei pra onde ela foi Mas a olhadeira do filho da pô É uma fome né pai Não sei se é fome Não sei se é quando tá subindo As costas da mãe Olha já veio de novo aqui ó Rapaz virou meu amigo demais Isso aqui agora ó Olha ele aí ó Que coisa linda aí ó Antiquinho vai de soinha Antiquinho vai de soinha Coisa linda né rapaz A alteração que tem com a gente Isso aqui também galera ó É para dentro daquela velha também Olha o pelo dela como tá É dele aqui é macho Tá tudo escuro Olha ele aí ó Choro do filho da beleza né É comendo Chorando E é assim mesmo Valeu galera Até para o próximo vídeo Fica com Deus aí Valeu